Pessoal, pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Camila, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. É uma galerinha, palmas pra Yasmin, pra Tainá e pra Isabela! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Camila, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração e é o que eu acredito. Uma das coisas mais legais que eu achei quando as meninas me chamaram pra te dar esse presente foi elas compartilharem esse presente e esse momento com essa galera que está aqui. só esse pequeno gesto já mostra o amor, a generosidade e a amizade que essas meninas têm por você. E se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Eu acho que você receber esse tipo de loucura de amor do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, é algo absolutamente natural. Receber esse tipo de homenagem de amigos é um privilégio e privilégio de poucas pessoas. Eu acho que seus pais devem ter muito orgulho de você, porque se você tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem dos seus amigos, mostra principalmente a grande menina e a grande mulher que você é. Seus pais devem ter muito orgulho de ti, parabéns de verdade. Uma salva de palmas pra nossa homenageada pessoal. Eu queria convidar o rapaziada que está fazendo festinha aí no fundo, compartilhar o presente, esse momento com a nossa homenageada. Afinal, ela que tem que brilhar, né galera? Chega mais aí também. Isso, aí fica legal, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada pra vocês. E receba essa mensagem, minha amiga, com muito carinho, que mostra exatamente tudo que as suas amigas desejam pra você nessa noite tão especial. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão especial, que eu tenho um recadinho das meninas para você. Camila, nós não sabemos qual será a sua reação. Mas quando pensamos em te dar esse presente, em nome de seus amigos, em nome da sua família, a nossa ideia não era fazer você se sentir a menina mais envergonhada da Zona Norte. Muito pelo contrário. Nós queremos sim que você sinta-se a amiga mais amada do universo. E essa foi a forma que encontramos para gritar para o mundo, para te dizer que o aniversário é seu. Mas o presente, o presente é nosso. Ter a sua amizade, ter o seu carinho. E se às vezes a gente tem algumas briguinhas de vez em quando, isso, isso mostra o quanto a nossa amizade é verdadeira. Porque quando a gente se importa com alguém, a gente nem sempre fala aquilo que o amigo quer ouvir. E isso só realmente uma amiga pode fazer. Isso só realmente um amigo pode fazer. Essa foi a forma que encontramos para gritar para o mundo, o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Essa foi a forma que encontramos para te desejar um feliz aniversário. E que você continue assim. Essa amiga que aprendemos a amar, confiar, respeitar e admirar. Com amor e muito carinho. Yasmin, Tainá e Isabela. Amamos você. Uma salva de palmas, pessoal! Eu queria chamar aqui as meninas aqui, as três meninas. Vem cá. Tainá e Yasmin e Isabela. Primeiro eu quero agradecer a vocês. Fica juntinho vocês três. Primeiro eu quero agradecer a vocês o carinho. Eu achei muito legal a generosidade de vocês em compartilhar esse presente com a família, com a família da Camila, com seus amigos. Isso mostra as meninas que vocês são, as mulheres que vocês irão se tornar cada vez mais fortes. Então olhem para esse presente que a vida deu para vocês e desejam um feliz aniversário. Não importa se é um discurso, se são três palavras, mas falam o que vem do coração. Aqui vai começar. C'est um discurso! C'est um discurso! Amiga! Vamos! A gente não tem palavras para te escrever, quando você é especial da nossa família. Vamos! Vamos! Você é uma menina muito, muito, muito especial mesmo para todos nós. Eu quero te falar que você... Eu acho que eu vou te orar também. A vida não tem muito para para te escrever, enquanto você é muito especial para todos nós. E feliz aniversário, você merece tudo isso e muito mais. Nós amamos você. Vai lá e dá um abraço nela, filha. Você pode bater palma, pessoal. Eu queria chamar a sua mamãe Adriana aqui. Vem cá, Adriana. Chega mais aqui. Vamos para a Adriana! Eu acho que a melhor coisa da vida é quando a gente tem um filho que a gente possa se orgulhar. E você tem esse privilégio. Então, eu falo que vem do coração para a sua Arlequina. Te amo, filha. Te amo mais do que tudo. E espero que você seja muito, muito feliz e rodeada de amigos verdadeiros. Te amo, filha. Te amo, filha. Eu não ia falar, minha amiga, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou falar. Você vai estar famosinha, porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face amanhã. Uma sala de palmas para a Camila. Eu nunca esperava isso, tipo, de jeito nenhum. E eu quero dizer que quem tem que agradecer sou eu por ter amigas como vocês e, principalmente, ter tudo isso de pessoas que se importam comigo. Eu amo muito todos vocês. Obrigada. Vai lá, juntinho. Pode bater palma que merece, merece mesmo. Adriana. Adriana, eu queria que você ficasse pertinho da sua filhota também. Todo mundo bem juntinho. Pessoal, quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem alto para a nossa homenageada. Mais uma vez. Mais uma vez. E nesse momento, galerinha, vamos cumprimentar a nossa homenageada. Olha, pessoal. Música 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 Música